Olá, tudo bem? Meu nome é Augusto Rock e no vídeo de hoje trago pra vocês o meu top 5 ou os 5 headsets que me frustraram durante toda essa caminhada. Lembrando que eu já testei quase 130 modelos, então tem uma vasta lista aí de modelinhos que passou aqui já no canal e tenho certeza de que esse vídeo é bem curioso pra vocês, tá bom? Mas sem delongas então, vamos pro nosso primeiro modelinho. Vamos falar sobre o Bright 7.1, um headset que me incomodou bastante e me frustrou, principalmente porque no início do canal eu trouxe bons fones e ele já teve uma queda de desempenho muito grande, principalmente na questão de estrutura e na questão do microfone. Ele que tem a conexão exclusiva USB e a sua iPad incluindo, tem as espumas da sua iPad daquela mais durinha, então ela não isola quase nada e acaba esquentando um pouquinho, além de ficar por cima das orelhas. Mas por ser um headset bem leve estruturalmente, ele não causou incômodo nenhum no topo da cabeça. Agora com relação ao áudio, infelizmente nessa época aí eu não gravava o nosso teste de volume, então não tenho esses dados pra passar pra vocês. Mas é um áudio que é o único ponto positivo desse headset, que me surpreendeu bastante e dependendo, pode salvar então na sua escolha de compra do Bright 7.1. Ele norteia muito bem nos games de FPS e traz um excelente volume. Quanto ao microfone que eu mencionei pra vocês, que é um problema dele, antes de passar o teste de microfone, que na verdade é um trecho do vídeo, é um microfone que exige diversos filtros, caso contrário é de baixa qualidade. Não na questão de volume, que ele tem até um excelente volume de captação, mas na qualidade de voz, que é totalmente distorcida, concheado, enfim, é bem complicadinha. Sinceramente, deu tanto trabalho pra encontrar uma boa configuração pra ele, que me frustrou demais na época e isso me marcou bastante. E a partir de agora eu vou deixar um trecho de 10 segundinhos aí do vídeo que eu realizei sobre ele, pra vocês analisarem a qualidade do microfone. Você vem aqui em filtros e eu coloquei o filtro de redução de ruído aqui no nosso OBS, tá? Deixei em menos 60 decibel. E no resumo geral então, é um headset que, a não ser que você goste muito do estilo dele, das cores e da qualidade de áudio, que vai ser a única que você vai usar, não é um headset que hoje, em outubro de 2022, eu indicaria pra vocês. E agora vamos pro nosso quarto colocado, que é o 4Trek Vikers. Com relação ao conforto, no início ele é bem ruim, onde fica caindo na cabeça e as earpads não encostam toda aqui na orelha, então o clamp fica ruim. Pra ficar bom, foi necessário o uso prolongado e só depois de uma hora de uso, ele meio que se ajustou e parou de cair a earpad, ficando um pouquinho mais fixa na cabeça. Antes ela ficava aqui no maxilar e o que me incomodou bastante. As orelhas ficaram bem confortáveis e acho superior realmente traz uma nova experiência. E realmente não se sente o uso do headset, o peso dele sobre sua cabeça. Quanto ao isolamento acústico, é bom, mas é básico. Agora abordando um pouquinho a questão de áudio, ele que a gente já teve o teste de volume, atingindo a média de 75 decibéis e a máxima de 82. O que é um áudio um pouquinho, digamos que ok. Infelizmente não atingi um patamar de volume que me agrada. Achei um áudio bem básico, onde é indicado pra uso simples. Não pra você que vai ter algo competitivo nem nada do tipo, mas pra quem curte uma música, filme e série, vai ter aí, utilizar pro trabalho e não exige tanta qualidade assim. Então na questão de áudio é muito basiquinho mesmo. Já quanto ao microfone, é um pouco baixo e com leve abafamento na voz. Isso distorce um pouquinho e me desagrada. Quanto ao ruído, é mínimo, mas por conta do baixo volume, passou longe de ser a melhor escolha entre os modelos da Fortré. Como vocês podem ver a partir de agora. E vocês podem analisar que ele realmente parece que dá pra ter uma percepção melhor do abafamento da voz dele. E os fiadinhos aí, que até que é básico, tá? A qualidade de volume também, de captação de volume, é baixa. E eu particularmente não gostei tanto assim. Então no resumo geral, o Fortré Vikers é um modelo que me decepcionou devido a grande expectativa que eu estava sobre ele. Diversos youtubers, como eu mencionei, falarem super bem. E chegou aqui e não se trata nada mais nada menos do que um headset mediano que custa na faixa de R$115. E tem a conexão P2 e a sua AirPad em courino. Agora passando então pro Lemox GT F17. Na questão de conforto, ele tem uma pressão na medida nas orelhas. Pra quem tiver um rosto mais estreito que o meu, com certeza o headset vai ficar um pouco mais solto. Quanto a isolamento acústico, é aceitável, mas nada absurdo. As AirPads são bem confortáveis e ficam ao redor das orelhas. A superior, bem confortável e segura bem o headset. Na questão de áudio, ele atingiu já um bom volume, média de 85.9, máxima de 92. Então na questão de volume é excelente e tem um bom balanço entre agudo, médio e grave. Então na questão aí de, seja você jogar games de FPS ou não, outros games, enfim, modo história e tal, você vai ter uma excelente qualidade de áudio. Mas se restringe a isso, porque o microfone é praticamente descartável, na moral. Pra ser bem sincero pra vocês. E isso se dá por conta do microfone ser dentro da concha. Então você não tem um microfone aqui mais direcionado, próximo à boca, nem nada do tipo. E isso acaba dando um retorno absurdo. Que particularmente, independente do que você estiver fazendo, você vai acabar dando aquele retorno, aquele eco de tudo que você escuta, rebatendo de volta pro microfone. Então vocês vão conferir a partir de agora a qualidade do GT F17. Então essa é a qualidade do microfone do GT F17, sem filtro e sem edição. E como vocês podem ver, piora ainda mais, tá bom? Então infelizmente esse headset, microfone não é com ele. Bom, a gente pode observar então, é um headset com design diferenciado, que infelizmente pela inovação acabou prejudicando e muito microfone. O que salva seu conforto, qualidade de áudio, mas que pela faixa aí de quase 200 reais na época, hoje podendo encontrar por 150, é um headset que particularmente eu não compraria. Mas pera aí, porque antes de passar pro segundo colocado, eu gostaria de lembrar a todos vocês que o link de compra de cada um dos modelinhos citados aqui no vídeo está aqui na descrição, pra você adquirir caso, né, você acabe se interessando por algum deles. Assim como também o link do meu review de cada um desses cinco modelinhos também está aqui na descrição do vídeo, caso você fico curioso e queira saber um pouquinho mais sobre eles. Mas vamos então pro nosso segundo colocado. Esse headset aqui, eu estava com uma expectativa boa sobre ele, devido aí às imagens da internet, vi alguns reviews também, vi uns comentários, o feedback de quem comprou. Então me gerou uma expectativa ok, porque é um headset que custa 79 reais em média, e isso já de muito tempo. Ele tem a conexão P2 e as earpads em coulino, então tem um bom conjunto. Entretanto, na questão de conforto, mesmo as earpads tendo 40mm, os tímicos apresentam até que um conforto razoável, mas na asso superior fica complicado o uso por mais de uma hora. O fato de não ter nada no estofado na asso superior o torna difícil no uso, causando certo incômodo na cabeça. O isolamento acústico das earpads são bem básicos, mas até que entrega alguma coisa. Mas o fato de não ter ali um estofado na asso superior, cara, é complicado, mano. É bem complicado. E, na questão de áudio, ele apresentou aí no teste de volume a média de 77 decibéis, a máxima de 83, o que, né, é básico, mas pro preço até que se salva. Ele tem áudio balanceado, entrega um certo grave em músicas. Devido ao volume não ser tão alto, acaba que em certos momentos da gameplay, você não tem tanta clareza na direção dos sons. O microfone, infelizmente, ficou devendo bastante. Ele capta um pouco de áudio do headset, e acaba gerando aquele mesmo retorno do GT F17 que eu citei. Como vocês podem ver agora no nosso teste no PC sem filtros ou edição. Tá, então, pessoal, esse é o teste de microfone sendo utilizado no PC sem qualquer tipo de filtro ou edição durante aqui o vídeo, tá bom? E eu, particularmente, indicarei esse headset na mesma situação do F17. Olhou pro modelo, gostou, acha que tá bom, e é isso. Fora isso, eu não indico a compra, porque, realmente, é um headset que ficou devendo e muito aí. É a questão estrutural, a questão de material utilizado, e também a questão aí do microfone, que fica praticamente em desuso, né? Devido a sua baixa qualidade. Agora, finalmente, chegamos, então, no nosso primeiro colocado dos headsets que mais me decepcionaram na vista aí de quase 130 modelos que eu já testei. E, infelizmente, ficou pra um headset que eu testei recentemente, o Error Ascari PH292. Ele custa também aí na faixa de 79, já cheguei a ver promoção abaixo de 70 reais, mas que, infelizmente, eu, particularmente, não gastaria novamente o meu dinheirinho na compra desse headset. É um headset que tem um peso muito leve e, na questão aí de clamp, é bem baixo ou nulo, tá? Dependendo do formato da sua cabeça. Então, não há isolamento acústico, mas até que as spreads são confortáveis e são um pouco. Pela sua textura ali no tato, eu achei até que ia soar mais, mas elas não machucam e pode usar ela por horas que você não vai se incomodar. Na questão de áudio, a gente já atingiu a média aí de 75 decibéis, a máxima em 81, o que já está aí, como vocês já sabem, na faixa dos headsets, com qualidade de volume de áudio ok pro básico, mas que, equalizando, você pode até salvar isso pra todos os headsets. Inclusive, tem um shorts recente aqui no canal, onde eu mostro um software pra PC, onde você consegue melhorar, e muito, a qualidade de volume e a qualidade de equalização do seu headset. Vou ver se eu deixo até na descrição aqui pra facilitar pra vocês. Vai ser menos de um minuto e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, é um headset pra resumo geral, apenas pra música e vídeo. Pra gameplay, eu acredito que vocês não vão gostar. Na questão de microfone, ele foi, assim, absurdamente ruim. E vocês vão ver, agora, o nosso teste de microfone. Assim, testando o microfone do Ascari, de forma nua e crua, apenas plugando no PC e já utilizando. Eu espero, sinceramente, que vocês consigam ouvir alguma coisa, porque ele tem uma captação muito, mas muito baixa. Então, o Ascari é um headset muito simples no quesito construção, e o que me deixou super frustrado, foi as suas earpads não serem fixas. Então, você tá usando ele, você retirou da cabeça, pode ser que a earpads caia do lado aqui no chão, e você tem que ficar recolhendo e fixando de novo. Ou você passar uma fita isolante e grudar, uma cola, enfim, o que já descaracteriza totalmente e não, pra mim, não tem cabimento isso. Você comprar um produto e ter que tomar cuidado pra usar, porque senão ele cai no chão sem sentido algum, né? Então, por isso, ele ocupou o primeiro lugar na lista dos cinco headsets que me decepcionaram. E eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre tudo que foi falado aqui sobre cada um deles. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa lista, e caso você tenha algum desses cinco modelinhos, me traga aqui a sua opinião sobre ele, que eu tenho certeza que o pessoal que tá assistindo também vai estar indo aqui agora nos comentários conferir aí a sua postagem, o seu feedback sobre o seu headset. Beleza? Então, é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Lembro mais uma vez, caso queira adquirir algum deles, o link de compra tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, mais uma vez de praxe, eu peço pra você que gostou do vídeo, deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, e ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo aqui, que nós lançamos toda terça e quinta, sempre ao meio-dia, e eu espero vocês, tá bom? Nos vemos numa próxima, então, fiquem com Deus, um abraço, e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho